Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 20 de junho, hoje é terça-feira e aqui nós colocamos na presença de Deus para pedir a sua bênção e proteção e acima de tudo ouvir o teu ensinamento. Que bom poder estar com você todos os dias, que bom a gente ter essa caminhada de bênção, de paz e de graça. Vamos ouvir o evangelho de hoje de São Mateus capítulo 5 versículos de 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Dando continuidade e assim, se você está acompanhando todo dia, você está percebendo a sequência. É que a gente esquece também, nossa, o que será que o Padre falou ontem na mensagem? E aí eu volto. Ontem a gente falava do olho por olho, dente por dente. A gente não oferece na mesma moeda. Por que nós estamos falando de tudo isso? Porque nós estamos falando de Jesus, que ele está falando, eu vim para dar pleno cumprimento à lei. Não estou ali passando a mão na cabeça dos pecadores dizendo, pode fazer o que quiser. Não. Estou aqui para dizer, olha, o que é certo não deixou de ser certo e o que é errado não deixou de ser errado. Mas eu não vou te excluir, te mandar para fora, ir embora, só porque você fez errado. Eu te dou uma outra chance, eu te dou uma outra chance, eu te dou uma outra chance. É isso que nós estamos falando. Então vamos lá. Então hoje, olha o que ele vem falar. Vós ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, digo a mais os vossos inimigos e rezaio por aqueles que vos perseguem. Gente, e talvez a gente olhe para isso e olhe assim, nossa, onde já se viu? Como que eu vou amar meu inimigo? Agora, presta bem atenção. Odiar o inimigo é você manter o inimigo vivo dentro de você. O ódio, ele adoece, ele é um veneno para a nossa alma e para o nosso corpo. Nós temos muitas situações até de câncer ali, que quando a pessoa vai fazendo uma leitura, ela fala, eu acho que isso tudo surgiu depois de tal situação e eu estava odiando. O ódio, ele muda, ele envenena a alma. Você carrega a pessoa dentro de você de uma forma muito mais pesada. Então assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não. E Jesus fala, amai os vossos inimigos e rezaio por aqueles que vos perseguem. Lógico que nós não estamos falando aqui, e eu acho que é esse o ponto de vocês entenderem, que é aquele amor afetuoso. Padre, como que eu vou amar de maneira afetuosa aquela pessoa que me fez um grande mal? E aí eu vou dizer para você, não precisa ser o afetuosa, mas é o amar enquanto filho de Deus, é o amar na condição de desejar o bem para ela, de querer o bem para ela e não o mal. Tem muitas pessoas que falam, ah Padre, eu acho que eu não consegui perdoar, porque eu não consigo reatar o vínculo. Meu irmão, não precisa ali reatar, muitas vezes. O vínculo, ele é construído. Mas a partir do momento que você olha, não deseja mal nenhum. Você olha para a pessoa, você não deseja mal nenhum para ela. Você não quer, você não está ali torcendo para que algo ruim aconteça. Você torce ao contrário, torce para ela se dar bem, para ela ser uma pessoa de bem. A partir daí, você não tem ódio. Porque a pessoa que odeia, ela está maquinando, torcendo para que o pior aconteça com aquela pessoa. Então, Jesus, ele está dizendo, olha, amai os vossos inimigos e rezai. E eu acho bonito essa questão do rezar, porque o rezar é rezar, Senhor, muda o coração dessa pessoa, para que ela possa um dia ter o céu. Muda para que ela não se perca em toda a maldade que ela faz. E aí, ele fala, assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. É assim, por que assim? Porque eu estou vivendo o amor. Porque eu estou colocando em prática o amor. E olha que bonito. Porque ele faz nascer o céu, o sol, sobre maus e bons. E aí, entra aquela situação que tem gente que odeia até Deus nessas horas. Ai, que ódio de Deus. Por que que essa pessoa ainda está tendo coisa boa na vida dela? Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. Faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Deus, ele não está ali. E eu acho bonito, porque aqui a gente também vê esse livramento de castigo. Ah, não. Deus está castigando todo mundo que é mal. E a gente vai ver que tem pessoas que foi mal para um, mas é boa para a outra. Né? Não é mal. Às vezes, ou... E tem muitas situações que não é nem maldade. A pessoa não é ruim. Mas houve o... Aquilo, o desentendimento. Né? Desentendimento, desentendeu. E aí fica aquela coisa ruim, sabe? Não. Deus... Mas aí, o que que ele fala? Ó, quando eu amar o meu inimigo, eu vou tornar filho do pai que está nos céus. Por quê? Porque eu me torno quando eu amo. Aí ele fala, porque se você amar somente aquele que te ama, que recompensa tereis? É muito fácil. Venhamos e convenhamos. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil a gente amar quem ama a gente. Né? Não dói nem um pouquinho. Não é sacrifício nenhum. É gostoso até. É muito gostoso. E ele fala, os que não são cristãos fazem a mesma coisa. Agora, se você, né? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, o ser de perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aqui fica claro para nós, esse caminho que nós fazemos dentro da igreja é de evolução. Se você está fazendo esse caminho e você não está vivendo isso, está, não está evoluindo. Sede perfeitos. Eu estou num caminho de aperfeiçoamento. Eu, dentro da igreja, eu preciso me melhorar. E quantas vezes é difícil. Mas no outro dia a gente tenta de novo. No outro dia a gente tenta de novo. No outro dia a gente tenta de novo. Então, assim, são esses pontos que nós precisamos ter certeza, ter entendimento. São esses pontos, né? Mas que eu queria trazer para você. E que você possa ir diante de todas as pessoas que te chateou, te magoou, te fez mal. Eu sei que às vezes você vai falar, Pai, mas não é justo e nós não estamos falando de justiça. Nós estamos falando de uma forma de você não sofrer mais com isso. Se você continuar odiando essa pessoa, você vai sofrer a vida inteira com isso. Se você amar essa pessoa e torna a dizer, não precisa ser um amor de afeto. Se conseguir, melhor ainda. Mas se você conseguir amar ao ponto de rezar e torcer para que essa pessoa cresça, desenvolva. Tenha certeza que esse sofrimento dentro de você vai acabar. Você vai ser liberto de tudo isso. Por isso que o perdão faz maior bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Então vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.